Olha que o amor me faz, fiquei tão bobo, fiquei assim Nada será capaz de apagar esse amor em mim Tenho um coração, bati ligeiramente apertado Ligeiramente machucado, caiu tão fundo nessa emoção Oh, primeira vez, o amor bateu de frente comigo Antes era só uma amiga, agora mudou tudo de vez Será que você sente, tudo que eu sinto por você? Será que é amor?